Olá, começa agora mais uma edição do Sport Time. A gente vai mostrar como foi a abertura do Campeonato Brasileiro de Velocross, válida também pela segunda etapa do Paranaense. Depois tem mais aventura. Foi a primeira etapa do Circuito Paranaense de Corrida em Montanha, que aconteceu em São Luís do Purunã. E para fechar o programa, tem a agenda de eventos Acesso Cor. A gente volta num instante. Instituto de Beleza Francois Seu bem-estar é o nosso compromisso. Conheça nossos serviços e surpreenda-se. Nossa equipe vai muito além do profissionalismo, dedicação e carinho fazem parte do nosso trabalho. Venha nos visitar. Rua Mintas de Barros, 333, bem ao lado da Reitoria. Fone 3363-4323. Instituto de Beleza Francois. Meu nome é Gustavo Cortese Madureira, eu tenho 9 anos. Eu nado na Baral desde pequenininho. Minha professora me ensina muita coisa também. É bem divertido nadar aqui. Se você nasceu para ser radical, a X-Store nasceu para você. X-Store, a única loja do Brasil especializada em equipamentos de proteção e acessórios para esportes extremos. Variedade e os menores preços com entrega em todo o território nacional. Pratique sua loucura seguro. X-Store, proteção extrema para esportes extremos. Se o seu público-alvo é quem gosta de esportes, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor. Ligue 99193583 ou envie e-mail para contato.